Nós estamos começando um trabalho, eu comentei aqui uma situação que nós precisamos, não nós, todos os times, 3, 4, 5 rodadas para equilibrar o time, todos os treinadores estão buscando o ideal, é período de final de pré-temporada, não, nós ganhamos dois jogos, somamos pontos, fizemos muito bem, estamos felizes, e o que me deixa feliz é que não somente eu ou o staff sabemos, mas os próprios atletas sabem que o caminho é bem longo e que nós precisamos trabalhar muito.